Bom dia, graça e paz. Quero continuar a falar um pouquinho mais sobre o livro de Josué. Agora no seu penúltimo capítulo, o capítulo 23, que diz assim o texto. Versículos 1 a 3 diz, Passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel o descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhes disse, Estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Nesse mesmo capítulo, versículos 8 a 11 diz assim, Mas apeguem-se ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir mil, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Quero destacar tuas expressões desse conjunto de versículos. Está no versículo 3, diz assim, Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Versículo 10 diz, Pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Queridos, na nossa jornada, no nosso dia a dia, nós não imaginamos o quanto Deus luta por nós, como seus filhos, como igreja do Senhor. Nós não imaginamos os livramentos que o Senhor nos dá, os livramentos que o Senhor dá aos nossos filhos, aos nossos familiares, aos nossos bens, aos ataques do diabo. Deus nos livra, Deus nos dá força para vencermos as tentações. O Senhor luta, lutou e continuará lutando por nós em todo o tempo. Certa vez, eu ouvi um pastor dizendo, Nós não imaginamos ou não temos controle nenhum quando o nosso filho sai da nossa casa, pega seu carro e vai, por exemplo, para o seu trabalho. Não há mais controle nas nossas mãos. Mas o Senhor cuida, o Senhor luta por nós, o Senhor luta pelos nossos, o Senhor está presente nas nossas vidas, pois somos seus filhos amados, através de Jesus Cristo. Pensando nisso, lembrei-me do Salmo 121, que quero compartilhar com vocês, o texto do Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Como filhos amados do Senhor, através de Jesus Cristo, nós podemos contar com a proteção do Senhor, com o braço do Senhor a nosso favor. Esta não é uma mensagem triunfalista, mas uma mensagem realista que a palavra de Deus nos traz. O Senhor luta por nós. O Senhor continua cuidando de cada um de nós. O Senhor continua cuidando dos seus filhos. O Senhor nos protege de todo o mal. O Senhor está conosco presente em cada lance da nossa vida. Sobre isso, eu quero orar com gratidão no coração diante de Deus. Senhor Deus, eu quero te louvar porque o Senhor cuida de cada um de nós. Porque, não obstante as lutas que enfrentamos, o Senhor luta por nós. O Senhor vai à frente. O Senhor está cuidando dos detalhes da nossa vida. Cuidando dos detalhes que nem percebemos. Nos dando livramentos que nem imaginamos, oh Pai. O Senhor está presente cuidando de cada um de nós. O Senhor é o nosso protetor, como disse o salmista Davi. Eu quero te louvar por isso e te agradecer pelo teu cuidado em todo o tempo sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus, sabendo que Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém.